Esse é um processo de dois séculos atrás. Se trata de uma mulher de Jatai, mandada a júri popular, porque traiu o marido. Fulana casada com cicrano, pelo seu mau procedimento, esposa infiel, foi pelo marido abandonada, lançando-se no lamaçal da prostituição. Já esse outro documento é um inventário de 1877, de uma fazenda de Anápolis. Nele, está descrito a partida de bens, em que escravos eram colocados na relação, na mesma parte dos animais. Luísa, escrava, crioula de 54 anos de idade, viúva, natural dessa província, cozinheira, avaliada em 150 mil réis. Bom, e é claro que nós ficamos muito curiosos com esse valor de 150 mil réis, que é o valor da escrava Luísa, né? Isso lá em 1877. Por isso, o José Leonardo, que é historiador, ele fez uma continha aqui pra gente. Então, qual que era a média de valor dos escravos nessa época, José? Como foi dito, os escravos eram tidos como mercadorias e os valores desses escravos, eles iam variar de acordo com a oferta e com a procura. Essa data, de 1877, o Brasil já tinha parado, teoricamente, de comprar e comercializar negros com o continente africano, devido à lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro no Brasil. E aí, a partir desse período, a gente tem uma variação também com relação à inflação da época. E se a gente for trazer para os dias de hoje, de real para réis, vai dar aproximadamente aí de 12 a 13 centavos. E se a gente fazer essa continha, essa multiplicação, um escravo hoje, mais ou menos, valeria na média de 18 mil até 30 mil reais. Essa é uma pequena parte dos processos, mas uma quantidade enorme foi separada pela Maria Lúcia, que é gestora do Arquivo Judicial do Estado. São das comarcas mais antigas de Goiás. Organizando arquivos, eu descobri que nas cidades históricas, nas comarcas históricas, tinha um processo de 1800, de 1700, século XVIII, século XIX, e que eram processos incríveis, com uma natureza de ação que já não existe mais. O acervo completo vai ser exposto no Centro de Memória do Poder Judiciário do Estado, que será inaugurado na cidade de Goiás, em dezembro desse ano. Entender e conhecer esses documentos significa compreender o início da nossa sociedade, a sociedade brasileira e, nesse caso, a sociedade goiana. E aí